Vamos começar a mexer na carreta Hoje vai, o Otavião tá me ajudando Bom dia, Otavio Bom dia Vai ou não vai hoje? Ah, vai né? Hoje rende Hoje se Deus quiser vai né? Eu dei uma limpada aqui já Pôr as máquinas aqui pra funcionar A nossa madeira Você lembra o nome, Otavio? Não, não esquece não Eu vou lembrar o senhor Tatá É o primeiro nome Segundo, lembra do leão Juba, Tatá Juba Olha a hora que o homem falou pra mim Que isso aqui era Tatá Juba É, eu fui procurar Como chama a outra madeira lá? Aquela do caibro lá Kumaru Kumaru, isso Kumaru Vamos procurar Kumaru Tinha acabado Não tinha mais Só tinha Tatá Juba Diz que é a melhor madeira Pra fazer carroceria Não conheço Boa que eu conheço É IP Roxinho Que é muito Muito bom Mas Tatá Juba Hum Então tá bom Eu e o Otavio Vai ter que pintar agora Aquela Estrutura ali Começar a pintar agora Esse aqui é Kumaru Madeira escura Pesada Aquela lá é leve Amarela Sei lá Vamos ver Então vamos trabalhar Com a carroceria Vamos pintar aqui Passou ferroques em tudo já O Francisco Que passou uma parte E aí o Otavio acabou Ontem Na hora do almoço dele Ele almoçou E E aproveitou Fazer uma Cataçãozinha aqui Que ficou pra trás O chassi já foi feito inteiro Só Precisa Pintar ele agora Limpar esse rabicho Que o Francisco Fabricou aí também Ontem eu não consegui Trabalhar em nada aqui Aí uma hora da tarde Fui com o Neto Buscar madeira Pra fazer a carroceria E fomos atrás Com o Maru No fim Achamos Achamos a Tatajuba A madeira que eu tinha Encomendado pro assoalho Que é IP Tábua de assoalho Pra IP A empresa teve Problema lá com Ibama Não entregou pra nós a madeira E ele está Com um monte grande lá Não entregou a madeira Voltamos pra casa Sem madeira Encomendado Certinho Não entregaram Falaram que hoje Eles vão liberar eles lá Vamos ver Se liberar Vamos lá buscar Vamos acabar de organizar aqui Pra começar a trabalhar Com essa madeira Vai mostrando mais Aí Depois Com o tempo E Olha o pepino Que eu arrumei Vamos lá No fundo da lata Olha lá Virou um piche Não sabia Essa tinta aqui Não pode diluir Com thinner Carquei thinner Dentro Olha aí Não desmancha Virou uma pasta No fundo Ainda bem que foi Com pouca tinta Eu ia despejar O galãozinho inteiro Dentro de uma vasilha maior Pra fazer a diluição Completa já Depois eu só vou tirando O revólver E vou pintando Joguei Um pouco de thinner Dentro da lata Pra lavar ela Pra deixar certo Qualhou a tinta E não dilui No Não dilui No No thinner Que imundiça Tá pedindo Na 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 Recomendação Aqui Pra fazer com Água rasa Nossa Olha Virou graxa Virou uma tinta Virou uma tinta Tinta não virou Virou uma pasta Aqui Vamos atrás de água rasa Agora então Por isso que o serviço Não rende né Não lê as coisas Não se informa direito né Tá aí Vamos resolver isso E aí O Marcelo veio ajudar Eu aqui agora Pegou pra pintar Eu pintei essa viga aqui E eu falei pra ele Vai pintando aí Que eu vou filmar Tem que ser na água rasa Pra diluir a tinta Perdemos um pouco De tinta No thinner Não deu certo Na água rasa Ficou chique Vamos pintar agora Esses negócios aí Pra começar a construir Você vai ficar por aqui Marcelo Ou você vai sair Você vai ficar aqui Então você ajuda eu já Coisa ali A madeira Passar no desengrosso Vai começar a picar Já as madeiras Também ali Comecei a pintar Pra esperar o neto chegar Pra ele me ajudar Sozinho É duro E mexer com isso Então Tá aí Vamos pintar De põe na ex Mostra ela pintada Deixa eu Temperar a tinta Pra ele lá Tem que Ir na cidade Buscar água rasa A água rasa Que eu tenho aqui Era umas 100ml Só deu pra fazer Esse revólver Ah O serviço não rende Puxa vida Mas tá bom demais Vamos trabalhar Gente reclama Porque tem boca Não era nem pra reclamar Tudo com saúde Vambora Aí ó Marcelo Deu uma de mão Já dei outra Em cima Agora Agora precisa Dar um Pialo Nela Aqui E pintar O outro lado A parte De baixo Dela Tá pronta Aqui já Só dar um Pialo Nela Vai dar Certinho O chassi Pode começar Pode começar a montar As pauleiras Em cima Já endereitei Tudo os ferrinhos Passei na escova Pra limpar Limpo E as madeiras Continuam lá A madeira Continuam lá Do mesmo jeito Tatá Tatá Juba Tatá Juba Madeira Amarela Nunca tinha visto Mas tá aí Agora são Dez e meia Cadê o relógio Lá Ó Dez e meia Vamos almoçar Perdemos hora Hoje O almoço Mas vamos lá Vamos Almoçar E acabar de Vim pintar O outro lado Dela ali E começar a mexer Com a madeira E aí Olha aí Demos um Pialo na bicha Já tá pintando O outro lado Já Tô ajeitando Os ferrinhos Aí pra ele Pintar Os Sobradinhos Do pitão Lá Já coloquei tudo Lá pra Pintar Olha lá O ferrinho da guarda Se você for errado Vai ficar preto E a madeira E o neto Vai escolher a cor É aí Tá pintando Vamos fazendo Já comecei Trabalhar aqui Na madeira Olha aí Endereitando Os pau Aqui na praina Aqui Temos feio Passei um aqui Ó No meio Dele Pra conseguir Endereitar Que grossura Ele ficou Tá dando Quase cinco Ali já Lá na frente Tem seis Sete Lá na ponta Mas também Ficou Quase bem reto Já Quase Tô Retinho Tá bom Vamos fazer Agora Vamos passar no Desengrosso Aqui Agora Passar Com os Eles Esses aqui Já estão Mais reto É a madeira Com a amiguinha Não pode exigir Muito Tinha mais Umas duas Leiviga Lá Então É o que tem Vamos trabalhar Vamos fazer Do Tardou Tata Juba Madeira Amarela Não tem cheiro Madeira Não tem cheiro Nenhum É Vamos fazer Vamos passar No desengros Tardou 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Já vem com tudo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E... Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tá abandonado ali, ó Ó Mas vai ficar bonito, hein, Otá Nossa, que barbaridade Vai ficar bem Brega mesmo O bagulho aqui Vermelho, preto, tá faltando as tábuas ainda As tábuas é outra cor Vai fazer bem brega mesmo, hein, Otávio Preto, vermelho Vai uma cor ainda Pra destacar, hein Agora tem que fazer um detalhe branco É Tem que ser claro Beige, branco, cinza Clarinho Uma coisa assim Aí cara, tá foda, cinza de preto também Eu vou Eu vou tirar elas Eu vou tirar o pneu dela também Pintar os cubos bem pintados Retocar tudo que ficou Arriscado aí já Hã? Vermelho? Pra ficar bem brega mesmo Tá bom Tá chovendo? Olha lá Beleza Já deu uns 15 milímetros ou 20 aí já Tá bom demais Vamos pintar, vai Vamos pintar, vai Vamos malhar lá pra acabar de fazer Pintar tudo E vamos trabalhar E aí, ó Já vamos comprar as tábuas Comprou de eucalipto Precisa fazer os encaixes Tá difícil, hein Tábua de pinos Pra guarda Acertar ela amanhã Pintar O pau tá pintado já Então Os dois Guarda comprida A guarda mais curta Tá pintada Agora pintar essas Tábua É só suar Não pinta Só passar no desgrosso Vamos passar uma aqui no desengrosso Tá cego Vai precisar levar no oculista Não tá cortando ninguém Não precisa levar pra Amolar Então tá aí Essa Esse é o nosso dia de hoje Comprar tábua pra Guarda Pintamos ali Fiz o Malhar hoje Tá ali os pau Da malhar Então Aí Só isso Só que nós Fizemos hoje O Neto já vai embora O Neto já vai embora Fui lá em Dourado Comprar a tábua mais barata Pra passar no desgrosso Explica aí, Neto Explica o que você fez Vai ficar mais caro Tanta aí Tchau Já vai indo embora E vamos nós também Até amanhã, né Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau 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 Obrigado.